Fala galera do Flamengo Zé, beleza? Meu nome é Lucas Mazini, eu sou repórter do site, tô aqui no Maracanã, hoje é dia de Flamengo e Grêmio, santo final da Copa do Brasil. A gente veio mostrar aqui um pouco dos bastidores, saber o que os torcedores estão achando dessa fase do Flamengo. O São Paulo tem que ficar, tem que cair. Bora lá conferir, hein? Valeu! O São Paulo tem que ficar, tem que ficar, tem que ficar. O São Paulo tem que ficar, tem que ficar, tem que ficar. O São Paulo tem que ficar, tem que ficar, tem que ficar. E o São Paulo tem que ficar, 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 tem que ficar. Tudo mesmo a gente vai ter, tá perguntando dessa fase do Flamengo. Música Música O que é que você quer irá, vou dar o arco aéreo a pousar. Abre a bola, que está a graça, a ver a bola. Hoje vai comando tudo, hoje vai comando tudo, hoje vai comando tudo, hoje vai comando tudo. Nós queremos respeito e conquistamento, isso aqui não é o arco, isso aqui é o arco. Vimos muitos torcedores descontentes com a situação do time, muita gente pedindo a saída do São Paulo. Muita gente pedindo a volta do Dorival. Então comenta aí, fala o que você acha, o que você pensa, o que você acha que vai ser melhor para o Flamengo. Beleza? Tamo junto galera, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.